Abriu a porta Abriu a porta Abriu a porta Abriu a porta E sem olhar por trás Como quem foge da dor Saiu e disse Que já não me amava Mas comigo tem sonhos de amor Diz que os sentimentos se apagaram Mas menta ao seu coração Esqueceu-se das noites de amor Mas eu não esqueço não Eu sou um cowboy Ela é filha do patrão Sou pobre e anda a cavalo Ela é rica e tem um grande carrão Ela finge-me no meio E diz que o amor se foi Mas de começa não tem fim O amor de dama e de calvão Abri meu coração Só para ela Amor tão lindo E de verdade Não pode acabar assim Eu sou um cowboy Ela é filha do patrão Sou pobre e anda a cavalo Ela é rica e tem um grande carrão Ela finge-me no meio E diz que o amor se foi Mas de começa não tem fim O amor de dama e de calvão Mas de começa não tem fim O amor de dama e de calvão Amém